Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E para darmos início ao especial de Natal de 2021, hoje eu trago para vocês uma salada deliciosa de feijão fradinho com atum. E não é uma salada qualquer não, hein? Vale muito a pena você acompanhar o passo a passo. Fica realmente maravilhosa. Então, bora começar? Mas antes de gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha aí com todo mundo. Agora vem comigo para o passo a passo. Então, amores, vamos começar mais uma receita aqui no canal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o feijão para cozinhar. Eu vou utilizar 300 gramas de feijão fradinho. Eu já dei uma boa lavada aqui, está bem limpinho. E esse feijão, dependendo da região, tem outros nomes. Muitos conhecem como feijão de corda, feijão miúdo. Então, cada região tem um nome diferente. Então, como ele já está bem limpinho e lavado, eu vou colocar aqui para cozinhar na panela de pressão. Eu vou colocar aqui água para o cozimento. Aqui tem um litro de água, tá? Vou colocar dois dentinhos de alho, que eu triturei, mas pode colocar amassadinho também. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que eu não tenho em casa no momento, é uma folhinha de louro. Mas se você tiver, você adicione aí, tá bom? Então, eu vou ligar aqui o fogo. Agora, eu vou tampar aqui a panela. E assim que começar a pegar pressão, você conta de 20 a 30 minutinhos. Esse feijão, geralmente, ele cozinha bem rápido. Mas, a princípio, vão ser só 20 minutinhos. Aí, você começa a contar o tempo depois que a panela pegar pressão, tá? Depois que você ouvir o barulhinho do tititi, você começa a contar a partir daí. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma cenoura média para cozinhar. Eu cortei assim em cubinhos, mas aí você pode cortar do jeito que você quiser. Eu gosto de cozinhar no vapor para a cenoura não perder muito os seus nutrientes. Vou colocar aqui só uma pitadinha de sal. Aí você deixa ela cozinhar até ficar al dente, tá? Não deixa ela cozinhar demais, não. Gente, já se passaram aqui os 20 minutinhos. Deixei o ar saindo naturalmente da panela. Agora, vamos abrir aqui para ver se já está cozido o feijão. E, às vezes, dependendo, fica pronto até em 15 minutinhos. Pelo jeito, ele já está bem cozidinho. Não pode deixar cozinhar demais, senão ele vai desmanchar. Vejam só. Está bem macio já. 20 minutos. O grão está super macio. Então, agora, eu vou escorrer a água e vou dar um susto nele com a água gelada para interromper o cozimento para ele não amolecer muito, tá? Gente, enquanto isso, eu já separei mais alguns ingredientes que nós vamos utilizar na nossa salada. Já separei aqui as azeitonas. Eu vou utilizar a azeitona verde, mas pode ser da preta também, tá? Separei também alguns tomatinhos, mas não necessariamente, porque você precisa utilizar esse tomatinho. Pode utilizar qualquer um da sua preferência, ok? Vou utilizar também aqui o pimentão e meia cebola dessa roxa. Pode ser tanto da roxa quanto da branca. Aí, separei também coentro e cebolinha. Então, eu vou cortar aqui a metade dessa cebola, que eu vou utilizar só a metade. E o pimentão eu vou utilizar só do verde, porque é o que eu tenho em casa no momento. Mas se você tiver amarelo, vermelho, pode colocar também, que fica bem saboroso. Então, eu vou cortar aqui a cebola bem picadinha. Pronto, já terminei de cortar aqui a cebola. Agora, eu vou deixá-la aqui de lado e vamos cortar o pimentão. Eu vou cortar ele bem picadinho, mas se quiser, você pode estar cortando em tirinhas também, ok? Fica a critério de vocês. Gente, terminei de cortar a cebola, o pimentão, o feijão já escorreu bem o excesso de água. Então, agora eu vou adicionar a cenoura. Vou colocar também um dente de alho bem amassadinho. Agora, eu vou adicionar aqui o pimentão e a cebola, que também está bem picadinha. Agora, eu vou adicionar as azeitonas. Agora, eu vou colocar aqui os tomatinhos. E como são bem pequenos, eu vou colocar inteiro mesmo. Agora, eu vou adicionar uma lata de atum. Esse que eu estou utilizando é o sólido, mas pode utilizar o ralado, o defumado. Utiliza aí o que você mais gostar. Agora, eu vou cortar aqui o coentro e a cebolinha, para a gente estar adicionando aqui na nossa salada. Eu vou utilizar o coentro, porque eu gosto bastante e acho que super combina com atum. Mas, se você não gosta, você pode substituir pela salsinha, não tem problema nenhum. Vou colocar agora aqui o coentro e vou cortar a cebolinha. Gente, agora, para temperar, eu vou utilizar aqui o azeite. Vou dar uma caprichada no azeite. Vou colocar um pouquinho de pimenta-do-reino. Sal, que é a gosto. Vou colocar um pouquinho de vinagre. Eu vou utilizar esse aqui de álcool. Agora, é só a gente misturar tudo. Quem quiser, pode colocar pimenta-biquinho, aquela em conserva, que fica muito gostoso. Mais uma pimentinha-do-reino, que eu gosto bastante. E vou corrigir aqui o sal, que ficou faltando um pouquinho. Quem quiser, pode colocar também uma pitadinha de orégano. Vou dar mais uma mexida. Eu gosto muito de fazer essa salada também com bacalhau, que fica bem gostoso. Mas o bacalhau está bem caro, então a gente tem que substituir, né? Dá para substituir pelo atum, que fica muito bom também. E quem quiser dar um toque a mais na sua salada, pode finalizar com ovos cozidos, ou então aqueles ovinhos de codorna, que fica incrível. Fica uma delícia. Então, amores, esse foi o resultado final da nossa receita de hoje. Espero muito que tenham gostado. Se fizerem, deixem aí nos comentários que eu quero saber. É uma ótima sugestão para ser de Natal, né? Uma salada simples e muito saborosa. Isso eu posso garantir para vocês. E se gostaram da minha sugestão, curte, comenta e compartilha. O que é bom, a gente compartilha, né? Compartilha aí nas suas redes sociais. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!